Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um estudo de domingo, aliás o último estudo de domingo do ano hoje dia 8 do 12 de 2019, a gente começa aqui falando de mais uma semana bonita de mercado mercado que rompeu novamente topo histórico, foi lá para 111 mil pontos quem diria, a gente que estava aqui em 2015 com o Ibovespa 40 mil pontos quem diria que 3 anos e pouco depois a gente estaria chegando tão longe pois bem, a gente chegou lá a 16% de alta desde o fundo deixado, só para falar, lá em setembro comecinho de setembro, e a gente sempre falou para vocês, aliás antes de eu sair de férias em julho a gente falava para vocês de simetria e assimetria, que a gente tinha andado já 18, entre 18 e 20% o mercado de novo chegando exatamente nessa região, ou seja, eu entendo que é um lugar muito mais de pensar como sair bem das operações que a gente entrou lá atrás, ou seja, é um lugar muito mais para isso do que para pensar em novas operações de compra, tá? então nessa vibe a gente começa o estudo de domingo de hoje, aliás o último do ano a gente volta no primeiro domingo de janeiro, deixa eu só ver aqui a data já para falar para vocês para a gente não ficar com isso em aberto, a gente volta no domingo dia 5 de janeiro 5 de janeiro a gente está de volta, tá bom? bom, então vamos lá, falar de mercado, depois de uma semana belíssima mais uma vez que as coisas que a gente entrou na semana se foram as coisas de semanas anteriores até VUC3 subiu essa semana, para você ter uma ideia de como a semana foi boa, tá? vamos lá dar uma olhada? então chega mais, olha só, né? o que a gente tem é... comparando com as pernas anteriores, né? essa nossa perna aqui desde esse ponto, tá? já tem aí 16% de alta, essas altas anteriores tiveram entre 18% e 20%, ou seja, está muito mais no final, na minha opinião, né? muito mais no final de ciclo do que no início do ciclo, né? então, ai André, estou com tanta vontade de comprar, eu não, tá? eu estou com vontade de sair da operação mas André, você não acha que pode subir mais do que subiu nos outros movimentos? acho, pode, o mercado pode fazer o que ele quiser, mas não vou apostar nisso, né? eu vou apostar exatamente na repetição do mesmo ciclo que a gente viveu nos últimos dois anos se for para mais, ótimo, né? a gente está comprado, né? só a indicação minha, a indicação que eu fiz, deve ter aí pelo menos uns 20 ativos, tá? então, a gente vai colher muito fruto de coisas que a gente já iniciou, tá? são poucos os ativos que ainda estão minimamente interessantes e os que estão, eu vou falar aqui para vocês aqui hoje, tá? vocês sabem que tem lá a nossa planilha, que a gente sempre coloca os ativos das nossas indicações nessa planilha os que eu vou falar aqui, essa semana, tá? já não vale mais para a planilha, ou seja, já não entra mais nada lá acabou para mim o ciclo, tá? por quê? vou tirar férias, não dá para ficar cuidando de novas operações mas os que estão lá, a maioria, né? já deu entrada, já fez saída parcial, já está performando muito bem, né? então, assim, por exemplo, GGBR4, né? que rompeu o topo, olha só, né? a gente pegou GGBR4, né? não rompe medo de R$13,50 aqui embaixo, né? então, sair de férias e cuidar disso aqui, perfeito, né? é algo que já andou, caminhou, já está dando 20, 300% agora, sair de férias pensando em novas indicações é uma coisa que não faz muito sentido para mim, tá? então, como eu vou sair de férias na sexta-feira essas sugestões que eu vou dar aqui para você não vão entrar na planilha vão ser apenas sugestões para quem não vai tirar férias para quem vai ficar aí até o final de ano olhando para o mercado são poucos ativos vou começar exatamente com o GNDi3, tá? é um ativo que tem tendência de alta no gráfico diário passou por uma correção no gráfico de 60 minutos olha só que bonitinho, né? está fazendo o que a gente chama de onda 3 para cima no gráfico de 60 minutos, né? só que como o gráfico de 60 minutos é um gráfico tão breve, tá? a gente tem a oportunidade de esperar não querer pegar a onda 3 na sua formação mas sim de esperar o pivô de alta no gráfico de 60 minutos ou seja, o rompimento do topo se vier, a gente pode pensar em compra com o stop aqui no fundo, tá? e aí, vindo aqui para o gráfico diário, tá? é compra no rompimento de 61,36 com saída parcial 64,05 saída final 69,43 e o stop abaixo de 58,66, tá? outro ativo que por enquanto ainda está até corrigindo mas pode ficar muito bonito é exatamente JBSS3, tá? no rompimento de 29,20 com saída parcial em 31,50 saída de gerenciamento de risco 3 para 1,36,10 e o stop abaixo de 26,89 tá? como o risco é um pouco maior do que 6% eu recomendaria entrar com um pouco menos de capital como a gente fala, uma mão menor, né? então se você entra em 10 mil em todos os papéis aqui você pode entrar com 9 mil, tá? que é exatamente 90% da mão outro papel que eu estou de olho é exatamente Magazine Luiza tá? no rompimento do pivô de alta que é exatamente 46,19 com stop a 43,84 saída parcial em 48,55 e saída final em 53,26 perceba você que já fez meu curso ou que acompanha minha mentoria, né? que a gente está falando aqui, aqui, tá? e aqui, né? de 3 operações de correção nas médias móveis, tá? quando a gente observa não só o gráfico diário mas também o gráfico semanal e gráfico de 60 minutos, tá certo? depois, penúltimo ativo esse aqui é um ativo que tá caminhando já, né? a gente não tá pegando ele de lado, né? mas desde que ele fez esse ponto aqui, né? ele tá, de certa forma tá um pouco na lateral por mais que ele tenha feito um novo topo, né? não conseguiu subir com força ainda bem tomara que esteja nos esperando, tá? então por mais que ele tenha rompido esse topo que tá aqui nessa região ele não conseguiu andar então a gente vai comprar no rompimento do topo do gráfico de 60 perfeito? então essa operação de rompimento de topo acima de R$22,13 parcial R$23,28 final em R$25,57 stop em R$20,98 e pra finalizar é a única que eu tenho vontade aí, tá? muita, né? de colocar na minha planilha se der compra, né? vale em R$51,76 o stop abaixo de R$49,58 ou em R$49,58 tá? saída parcial R$53,94 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 R$58,30 tá ok? perfeito é um cuidado que a gente sempre tem de acelerar, né? quando só tem sangue nas capas dos jornais ou seja, geralmente é isso o início de movimento quando todo mundo tá falando aí que o mundo vai acabar da mesma forma que quando você só vê é coisa boa não sei se vocês viram as capas dos jornais revistas, portais nos últimos momentos todo mundo falando de máxima histórica de paz e tal é o momento de ter mais cuidado geralmente a gente tá mais perto de final de ciclo olha só André mas você não pode se enganar será que o mercado não pode ir a 120 mil pontos eu torço para estar enganado tá certo? porque se o mercado for a 120 mil pontos tem tanta indicação minha em aberto ainda né? todo mundo que entrou lá atrás vai sair no alvo das operações tá certo? ou seja a gente vai acabar ganhando de qualquer jeito mas não vou apostar nisso agora tá? é... eu entendo que depois de uma forte subida quando todo mundo consegue perceber que subiu geralmente a gente tá muito mais perto do ponto de resistência portanto de correção e essas correções tem sido de 12 de 10 a 12% do que do início do movimento e se a gente comprar agora e o mercado corrigir de 10 a 12% com raríssimas exceções como essas que estão aí tá? acaba que a gente vai acabar tomando stop né? e aí não faz muito sentido perfeito? bom, vamos lá eu tô saindo de férias do estudo de domingo porque domingo que vem eu já tô fora mas durante a semana ainda estarei por aqui aliás, tá? sábado e domingo que vem tá? por que que eu só saio de férias no domingo? eu vou tá fazendo curso presencial em São Paulo fechando um ciclo que foi sensacional né? um ciclo aí de quase 15 cursos presenciais que eu fiz esse ano e olha que eu não gostava de fazer esse tipo de curso ah... então já de antemão agradecer a todos que participaram de todos os cursos que eu fiz esse ano agradecer aos que irão participar do curso desse final de semana que vem tá? e fazer um convite pra você que final de semana que vem sábado e domingo vai tá aqui pro São Paulo vem no curso com a gente pra gente encerrar bem aí esse semestre e também o ano que foi simplesmente sensacional pra bolsa tá certo? durante a semana portanto ainda tô fazendo um bom dia mercado encontro vocês por lá final de semana tem um curso em São Paulo quem vier a gente se despede por lá e pra você que me acompanha só no estúdio domingo um feliz natal um excelente ano novo e tomara que ano que vem a gente tenha uma bolsa que nem precisa ser melhor que esse ano tá? se for como foi esse ano a gente já vai ficar muito feliz tá? um abraço pra vocês e até mais